Habituei-me a admirar, no Nuno cada vez, a sua frontalidade. A ausência dele aqui é um dos atos de frontalidade, é um estigma da frontalidade dele, porque a ver-se a homenagens, a ver-se a... Eu sei, por exemplo, que ele começou por recusar a condecoração que o então Presidente da República, o Dr. Março Sárden, atribuiu, e só mais tarde, aceitou, porque lhe disseram, tu perdes o cliente. Eu, não, o cliente é que eu não quero perder. Então, aceitou a condecoração. O Nuno Canavês, além de livreiro, ele é livreiro por vocação. Tem uma casa comercial, tem que a gerir, tem uma família, tem que a sustentar e, naturalmente, tem um comércio que é a vida dele. Mas é também um homem de cultura. E, sobretudo, é um homem que sabe, conhece, procura conhecer os seus clientes. As pessoas que frequentam a sua libraria, ele sabe quais são as preferências de cada uma delas. Sabe o que é que eles querem. E, muitas vezes, guarda as coisas assim. Apareceu-me isto. Um dia, numa reportagem que fiz sobre a tertúlia que todos os sábados se realiza na libraria académica, aos sábados de manhã, saiu com o título O Último Alfarravista. Eu espero que não seja o último. Na classe dos livreiros antiquários de Porto, temos aqui alguns representantes, o Manoel Ferreiro, o Luís Barroso, e a nova geração, ali representada pela Cláudia, é a futura geração dos livreiros antiquários. O Nuno habituou-nos, sobretudo, a compreender aquilo que pretendíamos e a ajudar na escolha dos livros, dos panfletos, dos manuscritos, que ele vai encontrando nas suas escavações, naquelas escavações que vai fazendo. Mas, sobretudo, é um homem de humor, é um homem com o sentido da vida, um homem que subiu o pulso na vida, que seguindo a um. Entre ele e mim há uma... há muita coisa em comum. Ambos viemos de fora para o Porto, muitos jovens, para tentar uma vida...